Mudar de cidade para estudar é uma experiência emocionante, mas pode ser desafiadora para muitos estudantes. A adaptação a um novo lugar envolve se ajustar a diferentes aspectos da vida, tanto físicos quanto emocionais. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. O primeiro passo para se adaptar a um novo lugar é conhecer a cidade. Explore as redondezas, pesquise sobre transporte público e conheça as farmácias e mercados da região. Saber a localização de cada serviço essencial vai te ajudar a se sentir mais pertencente ao local. Lembre-se de que quando as aulas voltarem, a rotina será super corrida. Então vale a pena conhecer esses lugares para que você tenha uma comunidade melhor no dia a dia. Outro ponto importante é fazer amizades. Quando chegamos a uma cidade nova, sem conhecer ninguém, é muito comum que a gente se sinta sozinho. Então ter amigos faz toda a diferença e ajuda a gente a matar um pouco daquela saudade de casa. Participe de grupos de estudo, atividades extracurriculares e eventos sociais da sua universidade. Esses são ótimos lugares para conhecer a galera. Além disso, tente puxar assunto pessoal. Às vezes uma simples conversa com um colega da sala pode se tornar uma grande amizade. E por falar em saudade, aqui vai uma dica de ouro. Crie uma rotina de interações com a sua família e amigos por meio de chamadas de vídeo. Isso com certeza ajuda a reduzir aquela sensação de saudade e um pouco da distância também. Bora aproveitar a tecnologia que está a nosso dispor, né? Além disso, procure criar um ambiente acolhedor em sua nova casa, trazendo elementos da sua antiga moradia. Lembra que eu mencionei que quando as aulas voltarem a rotina vai ficar bem mais puxada? Pois é, as responsabilidades podem ser diferentes daquelas que você estava acostumado. Então talvez leve tempo para você se acomodar na sua rotina. Por isso, é bom você se organizar desde o começo, estabelecendo metas e criando uma rotina de estudos. Aproveite os recursos que a sua universidade disponibiliza, como bibliotecas e tutorias. E para te dar aquele help, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você baixar o planejador de estudos da ONUEST. Por fim, seja paciente consigo mesmo. A adaptação leva tempo, então não se pressione para você se sentir em casa imediatamente. Lembre-se de que essa experiência é uma oportunidade de crescimento. E com o tempo, você vai conseguir chamar a nova cidade de lar. Vai por mim. Aproveite essa fase como um capítulo importante da sua jornada de vida. Ah, e sabia que algumas universidades possuem um setor de acolhimento e relacionamento estudante ouro? Na ONUEST é o sucesso do aluno, então saiba que você não estará sozinho. Eu vou deixar mais informações sobre esse setor aqui na descrição do vídeo. Bom, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se você já teve uma mudança muito impactante na sua vida. Até mais!